E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje trai aqui vocês como seria um novo Leviation de Ben 10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Bem galera, o ator Ryan Kelly, que foi o ator que deu vida ao Ben, um Ben 10 invasor alienígena, ele foi entrevistado pelo Kuro lá no canal do Ink Tank. E lá ele falou que Ben 10 Super Marcial alienígena teria um Leviation, então seria legal, seria mais um filme de Ben 10 que a gente teria. Na verdade a gente tem dois filmes perdidos, que é a continuação do Corredo Contra o Tempo, já que no final do filme apareceu uma nave e no pop-up aparece Vilgax. Ou seja, isso seria um gancho pra uma continuação do filme do clássico, tendo Vilgax como principal antagonista, seria muito legal, só que infelizmente não teve. E temos esse aí do Super Marcial alienígena que daria sequência ao invasor alienígena com os membros dos atores e tudo mais. Porém, infelizmente não teve. Mas vamos imaginar se tivesse pelo menos esse filme do Super Marcial alienígena em Live Action. Bom, a gente sabe que Corredo Contra o Tempo contra o Invasor alienígena, por serem filmes feitos pra televisão, não tem tanto CGI assim. Porque a Cartoonense não coloca tanta verba em Ben 10, infelizmente. A gente sabe disso mesmo, sendo uma franquia bilionária, a Cartoon não dá o devido valor pra Ben 10. Então assim, tanto no Corredo Contra o Tempo quanto no Invasor alienígena, temos cenas dos alienígenas à noite, que era pra esconder o CG1 na técnica que eles usavam. Tanto que se a gente for ver os aliens que aparecem de dia, como o Massa Cinzenta e o Diamante, dá pra ver ali que é um CGI, tipo, parece que o modelo deles foi feito pra PS2, tá entendendo? Até o Nanomec, se a gente for ver o modelo deles sendo de dia, já que no filme ele aparece num ambiente assim, mais escuro, então não dá pra perceber. Mas o modelo dele de dia dá pra perceber sim, que parece um negócio de videogame. Mas mesmo no filme, temos uma pequena falha ali do CGI, por causa que o símbolo do Omnitrix tava aparecendo, que era um adesivo do Nanomec. Tipo, o Nanomec que salva ele nesse filme, a imponência dele, tipo, as falas dele, o fato dele ter derrotado a rainha, cenas como essas. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que um filme de supremacia alienígena seguiria essa premissa também, de ter um CGI não tão bom. E consequentemente, em relação a aliens, acredito que sim, teria supremos, mas o supremo que eu ia imaginar aparecendo seria um mais fácil de fazer. Que no caso eu penso no Friage, porque o Friage a gente já tem um modelo em Live Action, por ele ter aparecido em Aliens War. E também porque o Friage Supremo, a gente sabe que ele é muito parecido com sua versão normal, só que tem alguns detalhes de chamas e tudo mais. Então, era só ele fazer um recolher e colocar algumas adições ali pra... pronto, aí virava o Friage Supremo. Daí seriam os mesmos atores, o mesmo elenco, mas acredito que teria um novo vilão. E isso acontece nos outros filmes, aparece o Ian como novo vilão, os nanochips também, que assim, muita gente reclama e tudo mais. Mas cara, eu acho que isso é legal, por causa que só teve a adicionar mais. Os filmes Live Action de Ben 10, no geral, eles são filmes bons. Eles só não são uma maravilha, meu Deus, inovou Ben 10, não. Mas eles são bons, porque tem toda aquela questão da nostalgia também, por causa que eles adicionam mais a Ben 10. Tipo, o Ian, ele é um vilão legal, tem uma história meio confusa, mas ele acrescenta mais a Ben 10. Claro que se ele fosse mais explorado, como ele é explorado em Five Years Later, seria muito mais legal. Mas mesmo assim, vale a pena ter esse filme, foi legal. E também os nanochips, eu até falei do Nanomech, tipo, em invasor alienígena, ele tem uma imponência muito grande. Ele ser alienígena é um alien legal que o filme nos mostrou. O conceito dele é bom, ele ser meio zangão e meio humano, isso mostra uma grande adaptabilidade. Então, isso dá uma moral para os humanos em Ben 10, mostrar esse poder de adaptabilidade é muito massa. Tipo, ele conseguir vencer a rainha só usando adaptabilidade. Tipo, é a mesma coisa que você assistir o anime Record of Ragnarok, você ver os seres humanos dando uma surra nos dedos, tá entendendo? É a mesma coisa aqui, tipo, o Nanomech representando o humano e a rainha sendo a rainha, o nanochip e tudo mais, e o Nanomech dando uma surra nela, tá entendendo? É uma coisa legal que o filme trouxe também, porque deu mais tramas para a supremacia alienígena, porque disso aí veio a Helena, né? Os chips aparecendo em supremacia alienígena, foi legal. Então, a supremacia alienígena, eles poderiam trazer um vilão novo, tipo, alguma coisa baseada em mitologia. Porque Ben 10 tem 10, né? O Diágon é baseado em mitologia. Também temos o Apute lá no clássico, que ele é um deus maia. Ou se não fosse um vilão novo, poderia ser um vilão antigo, mas que seria de boa para fazer. Tipo, eles poderiam fazer os Cavaleiros Eternos, não o Driscoll, porque o Driscoll e os 10 negativos, o próprio Darwin fala que eles dão trabalho para fazer, eles são caros. Então, eles poderiam fazer, sei lá, os Cavaleiros Eternos, só que tendo um novo ali, já que a supremacia tem muito isso dos Cavaleiros Eternos. Ou um vilão antigo também fácil de fazer seria o Albido, porque era basicamente eles pegar o Ryan Kelly, né? Que seria o ator do Ben, só que eles faziam ali uma maquiagem, nem CG precisaria. Pra ficar as cores do Albido e pronto. Aí seria legal, por causa que teria mais aliens, imagina aí. Eles estrearam um alien novo, só que com o Albido. Porque, cara, eles sempre estreiam aliens novos nos filmes. No Segredo Dome Triggs estreou o Gigante, no Corrido Contra o Tempo, embora hoje em dia não seja canônico, mas eles estrearam o Ben-Ion, invasor alienígena, eles estrearam o Nanomech. E se a gente for contar com especiais, levando em consideração a continuidade original, em Ben 10 e o Mutant Nex Heróis Unidos, temos aí o Shock Squad estreando. Então, daria pra estrear um alien novo com o Albido, seria bem legal. Mas, enfim, galera, isso seria se esse filme fosse naquela época lá, Supremacia, né? 2011, essa época aí. Mas se a gente for levar em conta hoje em dia, com CGI da hora, depois de tudo já ter acabado, ter acabado o reboot, a gente tá esperando aí ver o que é que vai acontecer, uma continuação de Ben 10, ou vai ser um outro reboot. Aí, meu, tantas ideias, eles decidem se fazer um live action de Ben 10, começando tudo de novo. Imagina aí, eles faziam que nem Harry Potter, porque Harry Potter, no primeiro filme, os atores eram crianças. Aí eles vão crescendo, com o passar dos anos, eles vão crescendo, cada filme eles vão ficando mais velhos, até chegar no último filme eles tão adultos. Aí, imagina eles fazerem isso, eles fariam um reboot de Ben 10, só que sendo uma linha de filmes live action, começando no clássico, né? Aí eles selecionam um elenco específico, um elenco brabo pra fazer esse filme aí. Com o passar dos anos, eles iam crescendo e fazer um filme do Ben 11 anos. Imagina a morte do Feedback, só que com o CGI da hora ali e tudo mais em live action, como seria legal ver isso. Aí eles iam fazendo um Força Alienígena, Supremacia, Homem-Invest, até chegar no último filme que seria um do Ben 10.000. Imagina, o mesmo ator que fizesse o Ben Criança lá no clássico, fizesse um do Ben 10.000 lá no futuro. Que sonho seria isso aqui? Isso é sonho é demais. Mas isso aí a gente imagina aqui, se eles dessem crédito pra Ben 10, se a Cartoon, a HBO Max, eles vissem quanto o Ben 10 merece ter o respeito e tudo mais. E ser trabalhado com um CGI da hora. Isso é um sonho, galera. É sonhar muito alto. É. Mas seria muito mais se eles fizessem isso. E assim, galera, eu só não faço um vídeo aqui, tipo, dizendo, ah, quais seriam os atores ideais pra esses filmes de Ben 10. Por causa que eu não tenho nenhum pinho, assim, de discernimento, de noção, pra pegar um zato lá de Hollywood, sei lá, com 10 anos, pra fazer o Ben no clássico. Eu não tenho essa moral toda pra fazer isso, né, galera? Mas se vocês quiserem ver um vídeo onde escolheram um elenco ideal pra fazer Ben 10, eu vou deixar esse vídeo aí desse cara aqui no card, beleza? E vamos falar do Tom Holland, que muita gente queria que ele fizesse Ben 10, só que ele mesmo falou que não aceitaria. Acredito, por causa que ele não tem a mesma visão que nós temos de Ben 10, que tem um multiverso enorme a ser explorado. Acredito que ele nem deve assistir Ben 10, nem deve conhecer direito a obra. Então, ele não topou. E, cara, sinceramente, eu acho que ele não faria um Ben 10 tão bom assim, não, cara. Ele tem muito cara de Homem-Aranha mesmo, deixa ele lá no MCU mesmo. Eu tenho certeza que se tiver mesmo um live video de Ben 10 no futuro e ser desse jeito, que eu tô especulando aqui, com certeza eles colocarem um ator muito mais pra o Ben e todos do elenco. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal, se inscreva, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!